Olá, Viva! Vamos falar sobre o vírus desde há quatro meses, que não se fala noutra coisa, é também um vírus começado por C, que é o coronavírus ou Covid, então vamos falar de hepatite C. O vírus de hepatite C é bem conhecido por nós, eu diria que desde que infeta até em muitos casos à morte, é um ciclo que pode durar 30, 40 anos. Nós temos durante 20, 30 anos uma fase completamente silenciosa, sem sintomas, daí ser uma ameaça muito grande e vai destruindo progressivamente o fígado, sem o pessoal saber, em que o fígado começa a ficar inflamado, não se nota nada, apenas uma pequena alteração das análises, o fígado começa a ficar destruído, morrem células, formam cicatrizes, o fígado em vez de ser lisinho e mole, começa a ficar todo cheio de rugosidades, de caroços, e depois chega a cirrose. A cirrose é uma fase de destruição do fígado, tem um risco brutal de desenvolver câncer do fígado. Aliás, é das doenças que eu como médico há mais de 30 anos conheço que maior risco tem de evolução para câncer do fígado. Estimamos que a volta de 40 mil portugueses estejam infectados, temos a grande maioria sem o saber, mas para interferir no vírus da hepatite C temos dos medicamentos mais eficazes que eu conheço como médico, são antivíricos, vão interferir diretamente com o vírus em si e passado uma semana a pessoa começar a tomá-los, o vírus vai ficar negativo, mesmo que esteja presente no corpo humano há 30, 40 anos. Estes medicamentos são tomados durante 2 a 3 meses, praticamente sem efeitos secundários, vão conseguir curar em cerca de 97% dos casos, portanto quase 100% a hepatite para sempre. Se a pessoa ainda não tiver chegada à fase da cirrose, a cura é total, de tal maneira que nós ao fim dos 2, 3 meses podemos dar alta à pessoa e nunca mais aparecer na consulta, porque já não é preciso, a doença está curada, mas se a pessoa já tiver cirófice, apesar de eliminarmos o vírus em praticamente todos os casos, a pessoa tem que continuar a ser seguida, porque pode vir a desenvolver um câncer do vírus. Hepatite C, neste momento, nós estimamos que esteja a afetar os tais 40 mil portugueses que, na sua grande maioria, consumiram ou consomem ainda drogas e há muita boa gente com carreiras fantásticas, diretores de empresas que, num período da juventude, assim, uma noite tem que beber uns copos, consumiram drogas e ficaram infectados para toda a vida. Portanto, toagens ou piercings feitos em locais não seguros ou feitos antes de 92, quando não se sabia que o vírus existia, não se tinha identificado o vírus, antes de 92 o risco era maior disso acontecer. Também se pode apanhar numa relação sexual que é uma doença sem sintomas, uma relação não protegida, os dentistas antigamente, as cirurgias antes de 92. Portanto, nós não podemos dizer que isto é exclusivo de quem consumiu drogas. Portanto, não podemos colocar o estigma dessa maneira. Qualquer um de nós pode apanhar. Como é que a pessoa sabe se está infectada ou não? Fazer testes. Hoje em dia fala-se muito nos testes serológicos para o Covid. A área das hepatites víricas há muitos anos que tem vários testes serológicos, que nós chamamos de marcadores dos vírus. Aqui basta fazer uma análise muito simples, uma análise que não é muito cara, que se faz em qualquer laboratório, para saber se a pessoa tem o vírus ou não. Depois o passo a seguir é saber se a pessoa tiver essa análise positiva, se o vírus está ativo ou não, porque em muitos casos a hepatite cura sozinha. Portanto, a minha mensagem principal, se não querem morrer da hepatite C, e ninguém quer, porque ainda por cima é uma doença curável, dirijam-se ao vosso médico, peçam uma análise marcador para a hepatite C, chama-se anti-VHC, anticorpo contra o vírus da hepatite C. Ao fim de quatro, cinco dias vão ter o resultado e se essa análise estiver positiva, porque vão ter que fazer o tal tratamento, praticamente não tem efeitos secundários, é um antibiótico para o vírus que nós chamamos um antibiótico, e só 3% é que não vão ficar curados numa primeira fase, porque ainda por cima ainda temos uma segunda linha de tratamento que nesse 3% vamos conseguir curar praticamente toda a gente. Portanto, é muito triste para nós médicos aqui no hospital, onde vemos os casos mais complicados, ver morrer gente de cirrose, encolofígado, ou terem que ser enviados para transplant, numa doença que é perfeitamente identificável.